Estou começando com mais um vídeo, nesse vídeo de hoje eu vou falar aí de alguns benefícios que está saindo para a cidade de Itatuí, assim como na cidade de Itatuí eu falo sobre diversas coisas, mostro a cidade, os bairros, as ruas da cidade, então hoje eu vou falar alguns benefícios que a prefeitura está fazendo pela cidade, que vai favorecer aos moradores e também valorizar mais ainda a cidade de Itatuí, vamos lá então, fiz algumas anotações aqui, a cidade de Itatuí terá casa de apoio em Jaú para tratamento do câncer, terá uma casa de apoio para os pacientes e acompanhante para repousar e recuperar as forças, além de se alimentar e realizar sua higienização, então a cidade de Itatuí vai estar fazendo lá na cidade de Jaú uma casa de repouso, tanto para quem tem a doença do câncer para fazer o tratamento, quanto os acompanhantes, vai ter um local lá, vai ter uma casa para poder se acomodar, descansar, tomar um banho quente, recuperar as energias, então vai ser breve aí instalado na cidade de Jaú, a prefeitura já está buscando o imóvel adequado e verificando modelos existentes, então algumas cidades já tem essa casa de apoio lá em Jaú, que favorece quem faz o tratamento de câncer e também favorece também os acompanhantes, os acompanhantes que vão poder ir lá e ter essa melhoria, ter esse descanso, realizar a alimentação então, e além de um conforto para ficar com cama, como estou mostrando aí nas fotos, então isso vai ser um passo importante para quem faz o tratamento de câncer na cidade de Jaú, vamos a mais uma informação aqui a respeito da cidade, agora vamos falar e ajuda os moradores de rua, também a prefeitura está vendo uma forma de ajudar os seus moradores de rua, juntamente com seus animais de estimação, um local para dormir por conta das baixas temperaturas nesse inverno, porque muitos moradores de rua não aceitam ajuda, porque não conseguem levar os seus animais juntos, ou seja, as pessoas moradores de rua têm os seus animais de estimação, então eles deixam de aceitar aí ajuda na prefeitura, porque não querem deixar os seus animais sozinhos, porque além de um animais de estimação, são verdadeiros amigos, então agora a prefeitura está vendo isso daí, que vai favorecer também os moradores de rua, poderá levar juntos seus animais de estimação, e também mais uma excelente novidade para o bairro Astoria em Tatuí, vamos aqui às informações, a Secretaria de Obras deu início ao serviço de terra-planagem no Residencial Astoria para construção de uma areninha esportiva, então lá está fazendo uma arena esportiva, uma quadra de esportes, já começaram as terras-planagem nesse dia 11, breve então vai ter uma arena de esportes no bairro Astoria, vai ajudar muito o bairro, favorecendo o bairro, e vai também ajudar o bairro a valorizar cada vez mais, então em breve terá sua área esportiva para o lazer da comunidade, isso vai beneficiar bastante, então vou trazendo algumas informações para a cidade de Tatuí, algumas coisas que beneficiam a cidade, então por enquanto são essas três informações, breve volta com outras, por enquanto é isso, até o próximo, fui! E aí E aí